Olha ali Caraca, tem um monte Já deu uns oito Silêncio, pra que tem leite? Será um monte? Pai, quantos a gente já viu? Foi uns oito Olha o outro ali andando Olha lá em cima andando É? Tá filmando? Tô Gente do céu Tá vendo lá em cima? Sozinho lá em cima andando É, vou focar nele aqui Você tá vendo lá em cima? Lá em cima, sozinho Andando E aquele ali também Olha o outro atrás Meu Deus do céu É um atrás do outro A linha de risco agora? Gente, lembra essa tacada Gente do céu É sério o bagulho Pra aparecer um monte Tá muito sério Deixa eu filmar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau